Na noite da última quarta-feira, por volta das 22h30min, a Polícia Militar Ambiental estava realizando um patrulhamento de rotina ali na BR-364 com a RO-479. Os policiais abordaram um rapaz de 29 anos e em uma revista foi constatado que ele estava com drogas, aparentando ser maconha. Os policiais localizaram ele nessa motocicleta aqui, uma YBR de cor azul 125, placa NJL0390 de Rolim de Moura. Os policiais localizaram cerca de 3kg de maconha, sem contar que ainda foram recolhidos dele o aparelho celular e ele foi trazido à delegacia de Polícia Civil com a droga, a motocicleta e também esse aparelho celular. Ele foi confeccionado, um boletim de ocorrência referente à situação e logo após ele foi entregue aos cuidados de delegado. Importante ressaltar que a droga estava escondida nessa mochila aqui, nesta bolsa que está aqui. Os policiais trouxeram a bolsa, inclusive está aqui, a droga também foi apresentada, porém até o presente momento não se sabe para onde iria esta droga, tendo em vista que ele era morador do município de Rolim de Moura. Os trâmites legais foram realizados e ele foi apresentado ao delegado e, posteriormente, foi encaminhado ao presídio local. Azimar São de Leandro Janjob e Jefferson Santos para o Jornalismo da SIG TV.